Olá, bom dia pra você. Hoje é quarta-feira, 1º de janeiro de 2020. Começa agora o Brasil em dia para todo o país. O presidente Jair Bolsonaro reajusta valor do salário mínimo, que chega a R$ 1.039. A partir de hoje, entra em vigor a tarifa branca para todos os consumidores. Ela reduz o preço da energia fora do horário de maior consumo. E na nossa retrospectiva, você vai ver que em 2019, o governo fez leilões de petróleo e gás para atrair novos investimentos. Fique com a gente, o Brasil em dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos. Estamos ao vivo também pelas redes sociais. R$ 1.039. É esse o novo valor do salário mínimo que já vale a partir de hoje. Vamos então até o Palácio da Alvorada conversar com a repórter Luciana Colares de Holanda. Ela traz os detalhes pra gente. Oi, Lu, feliz ano novo pra você. Bom dia. Bom dia pra você, Renata. Bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. E feliz ano novo pra todo mundo. Que 2020 seja muito bem-vindo. Por aqui no Palácio da Alvorada, tudo tranquilo, nenhuma movimentação. Por enquanto, nesse primeiro dia do ano, que também marca o início do segundo ano de mandato do presidente Jair Bolsonaro. E como você disse, o salário mínimo este ano vai ser de, já está valendo, né, de R$ 1.039. Com um reajuste de 4,1%, o valor veio acima do previsto anteriormente pelo governo. Vamos ver na reportagem. O presidente Jair Bolsonaro antecipou a volta da Bahia nesta terça-feira. E na véspera de Ano Novo, Bolsonaro se reuniu no Palácio da Alvorada com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e assinou a medida provisória com o novo valor do salário mínimo para 2020. Pela primeira vez na história, o salário mínimo vai ultrapassar a faixa de R$ 1.000. O valor de R$ 1.039 representa um reajuste de 4,1% em relação ao mínimo atual de R$ 998. A notícia foi bem recebida nas ruas de Brasília. R$ 40,00 às vezes para um rico, R$ 40,00 não vai ser uma diferença. Mas para alguém que de baixa renda vai ser algo que ele vai poder comprar um leite, comprar um pão, comprar uma mistura. Vai poder ajudar em aumentar mais um pouco a renda da gente e o consumo também de outras coisas, né? Mas vai ajudar sim. Muito bom. Vai me acrescentar num gás, em uma feira da semana, num leite. É isso. R$ 40,00 para mim ia fazer a diferença. O reajuste ficou acima do previsto pelo Legislativo. No orçamento da União, aprovado pelo Congresso Nacional, o salário mínimo em 2020 passaria para R$ 1.031,00. Para manter o poder de compra do mínimo, o Ministério da Economia atualizou o valor com base na expectativa de inflação de dezembro, pressionada pela alta do preço da carne. O reajuste vai alcançar milhões de brasileiros, como explica o economista José Luiz Pagno Sá. Se somarmos todos os brasileiros que hoje, então, tem alguma remuneração vinculada ao salário mínimo, nós chegamos a quase 50 milhões de brasileiros, né? Mais da metade, vamos dizer assim, da população ativa, né? No caso brasileiro. Tem ainda alguns benefícios, como benefício de prestação continuada, tem por base o salário mínimo, só isso, mais 4,8 milhões de brasileiros, né? Idosos ou deficientes, pessoa deficiente, que recebe o salário mínimo. E começa a valer também, neste 1º de janeiro, o contrato de trabalho verde e amarelo. Essa modalidade de contratação é destinada à criação de novos postos de trabalho para pessoas com idade entre 18 e 29 anos de idade. A finalidade é que eles tenham o registro do primeiro emprego nas carteiras de trabalho. Renata, voltamos com você. Obrigada, Luciana, pelas suas informações. Bom trabalho pra você. E agora, vamos ver como foi a festa da virada nas duas maiores cidades do país. No Rio de Janeiro, a festa foi na praia de Copacabana e contou com público recorde de 2 milhões e 900 mil pessoas. O ano novo foi recebido com um show de fogos que durou 14 minutos e encantou cariocas, turistas brasileiros e de várias partes do mundo. Em São Paulo, o espetáculo de luzes foi na Avenida Paulista, um dos principais pontos turísticos da cidade. A festa teve a apresentação de vários artistas e a queima de fogos durou cerca de 12 minutos. Bonito, né? E olha, a partir de hoje, entra em vigor a chamada tarifa branca para todas as residências, comércios e pequenas indústrias. Ela reduz o preço da energia fora do horário de maior consumo. A conta de luz sempre pesou no orçamento do empresário Samuel. Em média, ele gastava 200 reais por mês. Com a troca de alguns aparelhos, como a geladeira e as lâmpadas, o consumo diminuiu. Mas a conta ainda está salgada. Abaixou, mas não abaixou o que a gente queria, né? Está uma média de 118, 110, 130. Depende do mês. Às vezes está naquela bandeira vermelha lá e não tem o que fazer. Mesmo você economizando bastante, ainda não abaixa. Para ajudar consumidores a economizar, a ANEL, agência de energia elétrica, criou a tarifa branca, um regime de preço que pode garantir economia na conta de luz. O valor da conta varia dependendo do horário e do dia da semana. Se todos os consumidores concentrarem o consumo nesse horário de pico, a rede precisa estar muito dimensionada para aguentar e às vezes até acontece uma queda. Então a tarifa branca procura beneficiar o consumidor que consegue deslocar esse consumo para os horários fora da ponta. Ou seja, depois das 10 da noite e durante todo o dia e durante os finais de semana. Cada estado adota faixas de consumo nos dias úteis, com horário de pico, quando a tarifa fica mais cara. Em São Paulo, por exemplo, vai de 5h30 da tarde até 8h30 da noite. O cliente economiza quando concentra a maior parte do consumo nos horários fora desta faixa. Mas é preciso solicitar à concessionária a mudança para o regime de tarifa branca e um novo medidor é instalado de graça. Em 2018, a tarifa branca já estava valendo para clientes com a média mensal de consumo superior a 500 kWh. No ano passado, o benefício só atendia clientes com consumo acima de 250 kWh. A partir de agora, esta modalidade passa a valer para todos os consumidores, inclusive para o comércio e pequenas indústrias. Muito importante analisar antes se vale a pena, porque ele pode acabar, se ele não conseguir deslocar o consumo para os horários fora ponta, ele vai acabar pagando mais caro a conta de luz. Mas se ele conseguir deslocar, ou se ele já tem essa característica, tanto o consumidor residencial quanto o pequeno comércio, se ele já possui essa característica de consumir mais nos horários fora ponta, aí já vale a pena fazer a solicitação. Vamos agora à nossa retrospectiva 2019. Atrair novos investimentos e criar um ambiente de mercado com mais concorrência foram destaque no setor energético. Em 2019, o governo fez leilões de petróleo e gás e criou o programa Novo Mercado de Gás. 2019 foi marcado pelo maior leilão já realizado na indústria do petróleo no país. Na licitação de quatro áreas do pré-sal na Bacia de Santos, que faziam parte da seção onerosa, ou seja, do excedente do volume de petróleo e gás que a União cedeu à Petrobras, dois foram arrematados. A arrecadação foi de quase 70 bilhões de reais. Ao todo no ano, o setor de petróleo e gás arrecadou 84 bilhões de reais em bônus de assinatura em leilões. Mais importante do que isso é que a produção vai aumentar, os royalties vão chegar e isso aí é um círculo virtuoso que vai haver nesse setor. O resultado é que é o protagonista. E eu acho que isso, no setor de Minas e Energia, como também nos outros setores do governo, nós temos alcançado e temos apresentado isso para a sociedade e esperamos que, efetivamente, o país entre num ciclo de prosperidade. Na área de energia e transmissão, os leilões realizados em 2019 resultaram em 18 bilhões de reais de investimentos para os próximos cinco anos. E com mais investimento, a expectativa do governo é de que 100 mil empregos sejam gerados no setor. Isso aí é um sinal não só positivo no sentido do emprego, mas também da movimentação da economia como um todo. Neste ano, também foi feito o primeiro leilão de mineração no âmbito do programa de parcerias de investimentos, que é o programa de concessões e privatizações do governo federal. Pelo direito de explorar minérios em Palmeirópolis, Tocantins, a empresa vencedora ofereceu 15 milhões de reais em bônus e 1,71% em royalties sobre a receita bruta na fase de produção. A expectativa é que, em 10 anos, os investimentos no projeto cheguem a 255 milhões de reais. E o ano que começou com o rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, Minas Gerais, termina com um reforço na fiscalização de mais de 220 barragens de mineração no país, além de um cronograma de desativação de instalações até 2027. Em 2019, o governo também abriu o mercado de gás natural para empresas privadas. Antes, toda a cadeia produtiva do combustível, muito usado na indústria em termoelétricas, era controlada pela Petrobras. A ideia do governo é que a competição leve à queda nos preços. O gás natural é insumo para petroquímica, para petróleo, para plástico. Então, se nós conseguimos realmente derrubar isso em 40%, estima-se uma possível reindustrialização que pode chegar até 8% do PIB em até 10 anos após essa queda no preço da energia e da indústria básica. E olha, em 2019, uma das principais missões da Advocacia Geral da União foi recuperar o dinheiro desviado dos cofres públicos pela corrupção. O resultado da atuação da AGU este ano pode ser traduzido em números. Foram garantidos R$ 233 bilhões em investimentos de infraestrutura. R$ 219 bilhões foram economizados judicialmente. R$ 36 bilhões foram arrecadados e recuperados. E há ainda R$ 7,5 bilhões a serem pagos em acordos de leniência. Somando tudo, o impacto econômico da atuação da AGU ultrapassa os R$ 496 bilhões. De acordo com o advogado-geral da União, André Mendonça, o trabalho foi reforçado com a criação de equipes especializadas, medidas de conciliação e inovação para resolver os entraves jurídicos. Nós superamos as nossas expectativas em termos de resultado. Então, é um balanço positivo. Eu acho que a instituição, ela sai fortalecida nesse ano em função dos serviços prestados ao Brasil com um grande impacto financeiro, social, fiscal positivo para a nação brasileira. Os acordos de leniência, quando as empresas admitem e pagam pelos seus crimes em troca de redução de penas, são hoje, segundo o ministro da AGU, o maior instrumento de combate à corrupção. E para recuperar cifras bilionárias para os cofres públicos, a AGU atuou em conjunto com a Controladoria Geral da União. E para o ano que vem, a meta é passar dos R$ 20 bilhões arrecadados só com os acordos. É preciso no ano que vem que a gente aprimore essa política da leniência, fruto dessa experiência que a AGU tem junto com a Advocacia Geral da União, para também produzir uma alavancagem nas investigações. O Brasil em Dia termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Fique agora com as imagens da virada do ano. Um ótimo 2020 para todos nós. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri